A paz do Senhor, povo de Deus! Aqui a cantora Sofia Cardoso. Vou louvar a Deus com o hino que tem por título De joelhos eu falo com Deus. Este hino Deus me inspirou, como sempre, debaixo de prova, de lágrimas. Alguém disse para mim que eu não... que as promessas de Deus não iam cumprir na minha vida, não. Que eu estava perdendo o meu tempo de crer nas promessas. Olha só! E se dizia crente, mas tem aqueles crentes que vão ficar e os que vão subir. Eu quero estar na lista dos chamados e escolhidos. E este hino é de joelhos, falam com Deus, letra e música, que Deus nos inspirou. Foi gravado no compacto, aliás, perdão, no CD. É só glória. E você dá seu like, compartilhe, abençoe vidas e seja abençoado. Compartilhe no Instagram, compartilhe no Face, entendeu? No WhatsApp. Em vez de você mandar mensagens que não agradam a Deus, que entristece, chocarrice, piada, passe louvor. Tem muitas pessoas desviadas, que foram dessa época, que estão afastadas dos caminhos do Senhor. E ele vai relembrar como ele era feliz em estar na presença do Senhor. Porque o inimigo é enganador. O mundo é ilusão. Aquela alegria é ilusão. E leva ao abismo, ao suicídio, ao vício, à droga, à prostituição, tudo o que não agrada a Deus. Mas você será um canal de beijos. Não esqueça. Dê seu like. De joelhos. Vou soltar aqui. Vai dando glória e crente. Vai dando glória. De joelhos. Eu clamo a Deus agora. Gеньi e chorando, eu clamo a Deus dizendo assim. Ai, tem sido grande as lutas. Mas ele pode ser bem, as minhas demandas. Derrupe, oh meu Deus, as barreiras. Não deixo meus pés tropeçarem Quero em ti estar firmado Tu estando ao meu lado Nenhum mal eu temerei Somente em ti, Senhor Eu confiarei a minha vida Em tuas mãos já entreguei Pois para mim, só tu, só tu és o rei Foi impossível, só tu pode fazer Alegrar o triste, fazer minha alma reviver A minha vida, nem tuas mãos já entreguei Pois para mim, só tu, só tu és o rei Foi impossível, só tu pode fazer Alegrar o triste, fazer minha alma reviver Levanta tua cabeça Todas as promessas que Deus te fez ainda está de pé Levanta tua cabeça Aleluia Teus joelhos Eu ainda me encontro Pois minha alma necessita Tanto detido Os inimigos são tantos Poucos são os amigos Misericórdia, Senhor Teus de mim Quero, Senhor Minha vitória Pois eu sei Pois eu sei Que minha oração Chegou na glória Envia o teu anjo Envia hoje sim Pra trazer a resposta Hoje Para mim A minha vida Em tuas mãos já entreguei Pois para mim Pois para mim Só tu, só tu és o rei Oh, impossível Oh, impossível Só tu, só tu pode fazer Alegrar o triste Fazer minha alma Fazer minha alma Reviver Reviver Alegrar o triste Fazer minha alma Reviver Reviver Dê seu like Compartilhe Abençoe vidas E seja abençoado Em nome de Jesus A paz e o Senhor Tchau 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 Tchau